Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou a doutora Ana Luísa Aguiar, sou médica psiquiatra e se você tá aqui pela primeira vez, clica nesse link aí para se inscrever e fica aí preparado com o sino ativado para os próximos vídeos que eu espero que possam te ajudar e ainda pode dar uma zapiada aqui no canal para ver tudo que a gente já falou sobre ansiedade e vários outros assuntos que podem te ajudar a ter uma saúde mental muito melhor, tá? E hoje a pergunta que você viu aí no título desse vídeo é uma pergunta que eu recebo muito. As pessoas me perguntam muito sobre 5-HTP, sobre L-triptofano, se funciona mesmo, se não funciona, se pode usar com remédio, se substitui remédio. Então eu vim falar sobre isso aqui. Ano passado eu fiz uma live no Facebook toda sobre isso, né? A gente passou uma hora lá conversando e se você não assistiu, tá lá. Se não, a gente vai trazer aqui já alguns assuntos que foram tratados e foram dúvidas de pessoas naquela live, tá? Mas vamos pensar o seguinte, vamos começar pelo nosso raciocínio inicial para entender a ação dessas substâncias, tá? Quando a gente tá falando de L-triptofano e de 5-HTP, que é o 5-Hidrox-triptofano, a gente tá falando de aminoácido. Aminoácido L-triptofano que vira, que produz serotonina no corpo, certo? A serotonina, já me perguntaram isso, a gente pode tomar serotonina. Não existe a possibilidade de você tomar serotonina, tá? Ela é formada a partir da conversão desse aminoácido dentro do seu corpo. Essa conversão depende de alguns fatores. Ela não acontece aleatoriamente. Eu tomei e virou serotonina. Para que o triptofano se transforme em serotonina, que é o nosso neurotransmissor de prazer, de bem-estar, né? De sensação de tranquilidade, que é tudo que a gente quer na vida, pra isso acontecer, existem alguns cofatores que fazem parte dessa reação. Quando a gente tá falando de tomar, né, uma substância, esse aminoácido, a gente tem que pensar que essa conversão naquilo que nos interessa vai acontecer. Eu recebo muito link, né, de pessoas, ai, doutora, eu vi isso aqui na internet dizendo que é a solução da depressão, a solução da ansiedade, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Até porque, imaginem que se existisse uma coisa que fosse a solução da depressão de todas as pessoas, o problema mundial estaria resolvido. E não é bem assim e você vai entender por quê. Quando alguém vai tomar L-triptofano ou 5-hidrox-triptofano, ela tem que estar na cabeça que pra isso virar serotonina, ela precisa de magnésio, ela precisa de selênio, ela precisa de vitamina B6, ela precisa de vitamina B9, ela precisa de vitamina B12, que são cofatores importantes nessa conversão. Isso vai ser importante tanto na produção de serotonina quanto na produção de melatonina, porque a serotonina se converte em melatonina lá no nosso cérebro pra que você durma bem. Por isso que muitas pessoas, quando tomam 5-HTP, por exemplo, tem sono, porque ela já tem essa sonolência, produz muito facilmente essa sonolência, especialmente tomada à noite, que é a hora que essa conversão real acontece nos nossos cérebros, pensando num cérebro saudável, tá? E aí a pergunta é, quando que eu uso 5-hidrox-triptofano? Quando que usa L-triptofano? Para que o triptofano se converta em serotonina, ele tem algumas passagens, algumas etapas que acontecem. Uma das etapas é ele sair de L-triptofano pra 5-hidrox-triptofano e aí serotonina, certo? Quando você toma 5-HTP, 5-hidrox-triptofano, essa conversão imediata já tem só uma passagem pra ela acontecer, de forma simplificada, é claro. Você tem a passagem que já vai e se converte em serotonina. Quando você toma L-triptofano, ele tem que se converter em 5-hidrox-triptofano e aí se converter em serotonina. Então, você vai me perguntar, então, eu não vou tomar L-triptofano. Pra que que eu vou tomar L-triptofano se eu já posso tomar o 5-hidrox-triptofano? Não é mais rápida essa reação e aí eu quebro, corto um caminho, né? Depende. Porque é o seguinte, algumas pessoas têm a conversão muito rápida, podem ter uma conversão muito rápida de 5-HTP em serotonina e, na verdade, ela se sentir agitada com o uso de 5-HTP ou se sentir nauseada muito rápido se ela toma cápsula ou se sentir mais ansiosa do que estava. Em alguns quadros, por exemplo, de pânico, às vezes não é a melhor opção. E eu digo às vezes porque tem paciente que a gente usa sim, que a gente monitora todo mundo, né? E acaba sendo fácil você saber se encaixa no perfil. Mas não é o padrão geral você usar 5-HTP em um paciente de pânico. Funciona muito mais no paciente mais deprimido, né? Então eu posso usar o L-triptofano é melhor. Também depende. Como essa conversão é lenta, é muito interessante você usar L-triptofano em um paciente que você tá acompanhando e tem certeza que você conhece bem aquele corpo. Por quê? Porque pra ele se converter em 5-HTP, e essa porcentagem é baixa, tá? Ele precisa ter um intestino muito bom. Um paciente inflamado, por exemplo, um paciente que tem uma desbiose intestinal, é péssimo se ele usar L-triptofano. Por quê? Porque esse aminoácido pode estar se convertendo, indo pra um outro ciclo do seu corpo, que não é o ciclo que te interessa quando você tá pensando em um quadro mental, né? Que a gente chama de ciclo da quinurenina, né? Esse L-triptofano pode estar se convertendo em vitamina B3 e aí entrando no ciclo da quinurenina de um jeito que a gente não quer, porque na verdade essa reação acontece naturalmente, tá? Então, quando a gente tá pensando em um ou outro, depende do corpo e depende do que você quer. E também depende da dose, né? Eu vejo as pessoas, ah, já tomei isso e não funcionou pra mim, mesmo que água e tudo. Por quê? Isso depende da dose. Não dá pra você pensar isso como um suplemento que você compra aleatoriamente na internet ou numa loja de suplemento pra qualquer dose, porque muitas vezes pode não funcionar. L-triptofano, por exemplo, é um aminoácido que você tem que utilizar com outras vitaminas associadas em doses mais altas, se tiver muito deprimido. E não vai funcionar se ele for usado isoladamente. Só existe conversão de L-triptofano quando você tem probióticos intestinais ali atuantes e fazendo as conversões necessárias. E por que que eu tô falando de intestino? Quem me conhece já viu vídeos que eu falo disso? O intestino tem uma ação importantíssima quando a gente tá falando de formação de neurotransmissor. Na verdade, 90% da serotonina, mais ou menos, é produzida no intestino e cerca de 50% da dopamina. Ah, essa serotonina que você tá falando vai todinha pra minha cabeça, pro meu cérebro? Não! Não é bem assim. Mas ela é importante como precursora, como fatores precursores da comunicação entre seu intestino e o seu cérebro, via, especialmente via nervo vago, pra produção dos neurotransmissores cerebrais, especificamente praquilo que a gente tá pensando em relação ao humor, a calma, a bem-estar, a vontade de viver. Entendeu? Então a gente precisa de um intestino muito saudável pra que essas reações aconteçam. Então nesse caso, quando a gente tá falando de um intestino que é ruim, de uma pessoa que tem uma desbiose, de um inflamado crônico, por exemplo, um diabético, né? Que é um inflamado crônico, uma diabetes especialmente, a diabetes descompensada, né? O diabético por si já é inflamado, né? E ainda tem o diabético que tá completamente fora. Você não pode pensar num L-triptofano numa pessoa dessa, né? Nesse momento. Porque não tá legal, essa conversão não vai acontecer e pode acontecer no corpo aquilo que você não deseja. Então é muito importante que a gente tenha essas coisas na cabeça, porque eu fico bem preocupada, eu vejo as pessoas substituindo, por exemplo, o remédio pelo aminoácido e dizendo que não funcionou ou ficou mal ou às vezes até tomando junto. Não façam isso, tá? Primeiro, tomar junto um L-triptofano, seja ele L-triptofano, seja ele 5-HTP com antidepressivo, você pode gerar sensações e reações no seu corpo muito ruins. Até relatos de síndrome serotonérgica que a gente não vê rotineiramente, mas isso pode acontecer, tá? Excesso de produção de serotonina que pode gerar uma reação com muitos sintomas que a gente nem precisa querer ter, né? Ah, mas o meu médico já passou alguma vez. Existem casos de pacientes que você usa um pouquinho e um pouquinho de antidepressivo, mas é muito fora do padrão, não é o padrão que você vê aí de doses comuns de remédio. Ah, eu posso trocar o meu antidepressivo, já que ele é para inibidor seletivo de recaptação de serotonina, como fluxetina, sertralina, paroxetina. Posso trocar pelo 5-HTP? Não recomendo. Não é bem assim que você faz. O médico pode fazer, normalmente você faz isso de forma coordenada, usando outras coisas. Gravem isso. Dificilmente funciona você usar apenas um 5-HTP em um paciente como substituição de um remédio, tá? E eu sei que vocês devem ouvir muito isso aí na internet, né? Várias pessoas falando que funciona como substituição única, né? Que é, você pode usar no lugar do seu remédio e isso não é real. E eu falo para vocês assim, porque eu utilizo muito 5-HTP nos meus pacientes, né? Tem vários pacientes que usam suplementação, várias coisas, mas isso é ajustado de acordo com aquela necessidade, de acordo com aquele corpo, de acordo com aquilo que você tem de necessidade de produção naquele indivíduo e também de acordo com as queixas. Porque muitas vezes as pessoas acham que a questão da depressão, da ansiedade é uma questão de serotonina, né? Especialmente da depressão. E não é bem assim. Até porque, não sei se você já viu aqui nesse canal mesmo, tem um vídeo sobre o cuidado com 5-HTP, existem outros neurotransmissores importantes na depressão, como dopamina, noradrenalina, tudo isso, que são extremamente importantes para o bem-estar e você, quando você toma muito um precursor de outro, você pode estar alterando a produção de outro neurotransmissor importante. Isso é muito comum em pessoas que usam cronicamente 5-HTP, né? Fica usando por conta própria, vai usando, vai usando, vai usando, sem ninguém tá olhando, né? Sem o médico tá monitorando e começa a ter sintoma de sintoma de desânimo, né? Sintoma de, ai, parece que eu tô ficando desanimada, sem energia, né? Porque você começa a ativar outra enzima que pode degradar um pouco mais esse neurotransmissor dopamina, na verdade, que tá aí no meio dessas reações e aí gerar um efeito que você não quer, tá? Então, é o seguinte, a pergunta é, L-triptofano ou 5-HTP? Depende do paciente e depende da necessidade que ele tem. Depende do paciente por quê? Se for um paciente de pânico, né? Se for um paciente mais muito ansioso, 5-HTP pode não ser interessante de cara porque pode fazer reações pioradas. Se for um paciente um paciente de muita ansiedade, L-triptofano pode ser melhor, usando junto com os precursores que a gente usa. Se for uma pessoa inflamada, né? Como aqueles exemplos que eu dei, que tem doença reumática, que tem asma, que tem hipertensão, diabetes, obesidade, doenças DPOC, né? Um tabagista crônico, são pessoas inflamadas, não se usa aleatoriamente, né? Sem nenhum tipo de atenção e abordagem médica mesmo, L-triptofano. Não façam isso, tá? Porque isso pode gerar problemas. Ele pode ser usado também em pacientes com insônia ou um ou outro, sim, é muito prescrito pra insônia, pra muitas pessoas pode funcionar. Pra outras pessoas, na insônia, só associado com melatonina, né? E pra outros, não é esse o motivo da insônia, não é isso que vai causar, melhorar o sono e por isso a pessoa não vai sentir diferença alguma. Por isso que é importante saber o que tá usando, certo? Então, a escolha de L-triptofano e 5-HTP depende de vários fatores, inclusive, no caso do 5-HTP, a versão sublingual, né? A, desculpa, a apresentação sublingual pode ser melhor em vários casos. E outros, a apresentação em cápsula, você escolhe isso baseado na demanda do paciente, naquilo que ele precisa, né? Naquilo que você quer que aconteça. Aí, algumas pessoas começam a olhar na internet e veem, ah, então, pra eu fazer o 5-HTP funcionar, preciso de vitamina B6, preciso de magnésio, etc. E aí, então, eu vou comprar B6 também. Aí, toma tudo junto e adivinha o que acontece? Ela faz também náusea, que é muito comum com o uso de 5-HTP, até sem os cofatores. Porque, às vezes, a pessoa tem uma boa alimentação, tem um intestino de boa absorção e aí ela faz essa conversão muito rápido. Isso é uma das coisas que podem acontecer, certo? Eu falei de 5-HTP e de L-triptofano no meu livro, Ansiedade Controlada, não sei se vocês já viram, e todos esses minerais cofatores que andam junto, inclusive outras questões importantes relacionadas a essa conversão. Se você já leu, que bom, quero que você mande um e-mail pra mim dizendo o que você achou. E se você quer se aprofundar nisso, melhor dizendo, e quer ler, quer entender um pouco mais sobre as questões relacionadas a micronutrientes, a alimentação e o sistema nervoso central, especialmente se sofre de ansiedade. Nesse livro eu detalhei várias coisas, o acesso a ele tá no link aqui abaixo desse vídeo. Você pode clicar e adquirir e ler no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Eu detalhei muito isso lá, até porque sempre me perguntaram muito isso. Então, essas questões de intestino e cérebro, de probióticos, de 5-HTP, triptofano, magnésio, zinco, tá tudo lá pra você ler facilmente e acessar do seu celular. Inclusive, ele tem, quando você adquire, ele tem a versão em áudio, se você tiver aí sem paciência pra ler, pode só ouvir onde quiser, que eu fiz questão de ler o livro inteiro pra você, caso tivesse necessidade, né, precisasse ouvir ao invés de ler, tá bom? O link tá abaixo do vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você tem dúvidas sobre isso e tá afim de colocar aqui nos comentários, coloca, eu leio, eu respondo. E se a sua pergunta for longa a resposta, faça um vídeo respondendo você pra que a sua dúvida seja sanada, pra que te ajude, porque o meu interesse é, de fato, que você tenha uma vida com muito mais qualidade. E se você tá aqui e não tá inscrito nesse canal, clica aí, se inscreve, ativa o sino pra você ser notificado nos próximos vídeos e poder ficar sabendo de muito mais informações que possam te ajudar, tá bom? Vejo você no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho